A União Europeia tem que fazer mais pela Ucrânia. Foi o que declarou nesta sexta-feira o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, depois que os líderes do bloco descartaram um dia antes uma possível adesão rápida de seu país. Uma reunião muito importante dos líderes da União Europeia aconteceu ontem. Sabemos o que foi dito, todos os líderes, quem falou, quem apoiou, quem se calou e quem tentou tornar as palavras insuficientes para a Ucrânia, a Europa e nossa liberdade comum. Como avaliamos a situação? É muito simples, é preciso mais. Isso não é o que esperamos. É preciso que as decisões dos políticos coincidam com a vontade dos europeus. Sabemos que vontade é essa e eles também sabem. Chefes de Estado e de governo da UE descartaram na quinta-feira a rápida adesão da Ucrânia ao bloco, mas deixaram a porta aberta para laços mais estreitos. Também nesta sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que a Rússia vai pagar um preço se usar armas químicas na Ucrânia, mas não falou se a inteligência americana tem informações sobre o assunto. Biden destacou ainda que o presidente russo, Vladimir Putin, precisa pagar por suas ações. Putin é um agressor e precisa pagar o preço. Ele não pode buscar uma guerra que ameace os próprios fundamentos. O que ele está fazendo? Os próprios fundamentos de paz e estabilidade internacionais e depois pedir a ajuda financeira da comunidade internacional. O democrata ainda prometeu receber refugiados ucranianos nos Estados Unidos de braços abertos sem dar detalhes e anunciou que o país e seus aliados decidiram excluir a Rússia do regime normal de reciprocidade que rege o comércio mundial. Isso abre as portas para a imposição de tarifas alfandegárias punitivas contra Moscou. Obrigado.